Casos mais graves de agressão contra a mulher vão ter prioridade no atendimento dos agentes de segurança pública. A partir de agora, policiais civis e militares podem contar com uma espécie de formulário para avaliar os riscos da violência doméstica. No ano passado, mais de 500 mulheres sofreram algum tipo de agressão por hora no país. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para combater essa realidade, foi lançado oficialmente o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica. Conhecido como FRIDA, o documento vai auxiliar os agentes de segurança pública e do judiciário a priorizar os casos mais graves de ameaça às mulheres. Os responsáveis pela segurança pública, na ponta, policiais civis, policiais militares, precisam ter um instrumento claro para ranquear qual ameaça é mais forte, qual agressão é iminente. Qual ameaça é mais forte não só no sentido da iminência, mas naquela que pode resultar em mutilação ou em homicídio ou em feminicídio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acredita que o grande desafio é fazer com que a lei seja realidade. A violência doméstica é decorrente desse defeito cultural, de um vício, muitas vezes, um ânimo criminoso que tem que ser combatido. Não vamos conseguir coibir de tudo, mas a lei precisa dar resposta. Nós precisamos ter instrumentos na legislação para cuidar dessa questão. Não vamos conseguir coibir de tudo, mas não vamos conseguir coibir de tudo.